Olá pessoal, nós tomamos uma decisão e é importante que você registre. O passeio do São Paulo Animal, que aconteceria neste domingo, às 9 horas da manhã no Pacaembu, foi adiado para a semana que vem, no dia 27. Domingo, dia 27, no mesmo horário, das 9 da manhã até 1 hora da tarde. Por que fizemos esse adiamento? A previsão é de chuva, chuva intensa, inclusive, no próximo domingo, aqui na capital de São Paulo. Não dá para fazer passeio de cães e nem uma programação tão bonita como essa que foi preparada num dia chuvoso. Ninguém vai querer levar o seu cãozinho, nem a sua família, nem o seu gato para um domingo de chuva. Na outra semana, a previsão meteorológica é de tempo bom e zero possibilidade de chuva. Então, fizemos adiamento por uma semana. Portanto, registre. Ao invés deste domingo, dia 20, o SP Animal com o Passeio de Cães será no dia 27, na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu, no domingo, dia 27, às 9 da manhã. Acelera! 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 Tchau.